Fala rapaziadinha da tropa do Manca Papo de Negão aí, tamo juntão Vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho polêmico Do jeitinho que a rapaziada gosta Na verdade, esse nem é polêmico tropa Esse aqui é compartilhando uma conquista, graças a Deus rapaziadinha Tem tantos vídeos meu aqui contando derrota, tá ligado? Mas de vez em quando, aquela única estrelinha no céu é um vídeo de compartilhar coisas boas Coisas que acontecem na minha vida, que são conquistas Conquista pro resto da vida, coisas que eu nasci, sonhava em ter E hoje em dia eu consegui comprar, já comprei minha moto Graças a vocês, aos vídeos aqui, a Deus em primeiro lugar Mas a vocês também, que se nem a vocês compartilhando vendo os vídeos Eu não ia conseguir nada, porque a minha perspectiva era bem pequena Eu, quando eu tinha, pô, 15, 16 anos mesmo A minha perspectiva, pô, era nada, mano Eu achava que, tipo assim, eu ia entrar pra coisa, pra vida errada Porque eu sempre quis ter dinheiro Mas eu nunca tive, tipo assim, mano, a visão, tá ligado? Pra ir lá e ganhar dinheiro, mano Então eu pensava em fazer coisas erradas Mas graças a papai do céu, eu fui iluminado, né, mano Eu consegui comprar minhas coisinhas, não é nada muito Ah, o negão tá rico? Não Tô pobre Mas, mano, comparada antes, rapaz Eu vou gravar pra vocês depois O quarto, onde eu comecei A fazer os vídeos Esse vídeo aqui eu vou mostrar minha nova casa Minha casa, comprei minha casa Eu posso dizer isso, minha Não é de família Ah, fulana morreu, sobrou, não Minha, minha casa, no meu nome Minha, minha, minha Não tem coisa melhor que isso, rapaziadinha Hoje em dia eu tenho o meu carro Pra quem não sabe eu tô sem moto Porque a casa foi parte da moto A moto foi junto, entendeu? Pra poder, mas graças a Deus Eu já tenho o meu carro também Isso também é meu E agora, rapaziadinha, a minha casa Eu vou mostrar pra vocês aqui Depois, antes eu vou mostrar o meu quarto Onde tudo começou Meus primeiros vídeos Eu vou mostrar onde era gravado Pra vocês terem noção, mano O quanto a minha conquista é grande Pelo menos pra mim, tá? Pra muitos aí não é nada Mas pra mim, meu irmão Ha, 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 moleque Não achei sem nada, pelado Agora eu tenho minha casa, mano Papai do céu, tá abençoando Graças a Deus Vamos que vamos Mano, tá tudo bagunçado aqui Porque eu botei os dry-alks Sobrou de lá aqui Mas já dá pra você ver o tamanho Olha o tamanho Mano, só entra de frente E sai de costas Lá ele Aqui, eu gravava um vídeo aqui, rapaziadinha Aqui ficava... Ainda tá aqui Que eu não uso mais ele Mas funciona ainda Esse ar aqui Tá funcionando ainda Vou deixar ele aqui Que depois eu vou reformar aqui Vou fazer um outro quartinho Não sei o que eu vou fazer não Aí, ó Tem roupa minha aqui A bicicleta... Mas tu vê, ó Olha o tamanho, mano Olha isso aqui, rapaziada Eu entrava aqui Ó Aqui, ó Ó Ó Ó Ó Irmão Eu botava a câmera aqui Às vezes aqui E gravava o vídeo em pé Virado pra cá Vocês lembram desse vídeo aqui Desse cenário? Antes era outro Depois eu botei esse Aqui Às vezes eu fazia sentado Aí eu botava aqui Pra cá E é isso aqui, rapaziadinha Ah, negão Tu mijava aonde? Sabe onde eu mijava? Eu tinha que ir lá no banheiro Lá da minha mãe Lá na frente Pra poder mijar Aqui não tem banheiro Aqui não tem banheiro Não tem pia Não tem água aqui dentro, ó É isso aqui, rapaziadinha Aqui é onde Tudo começou, aí Um mofo do caramba Aqui dentro Isso aí Isso tudo é mofo Mofo do caramba Mas Foi aqui que a gente começou Ó Ó o tamanho Aí eu dormi aqui, né Ainda havia mulher Comigo pra cá Às vezes ainda, hein Eu faço As mulheres As mulheres de antes Que era braba Aqui, ó Dormi aqui comigo, ó Caminha de solteiro Eu grande pra caraca, mano Ela dormi aqui comigo Aí, ó Foda, parceiro Aí nego fala que Ah É molezinha Né não, rapaziada Bagulho é doido Você viram, rapaziadinha? Pequine, ninho Eu sou grande, mano Quem só me vê nos vídeos Me vê na rua Caralho, né Não parece que é grandão assim, não Eu sou grande, mano Ó Vou medir Mais ou menos Vamos ver se eu sou A porta Ó o tamanho da porta De longe Grande, né Quase lá Não entendo Olha aí Aqui Ó Ó Eu bato aqui, ó Nessa última aqui Mais ou menos Ó Ó Ó o tamanho Apaziada Eu sou grande, mano Imagina Eu morava ali Que é entrar de saída Eu entrava de frente Tinha que sair de costas Lá ele Não tinha jeito Pra mim Se eu Quando eu virasse Eu esbarrava um creme Esbarrava um mouse Porque, rapaziada Era um cubico Era não É um cubico Então É o que eu falo, rapaziadinha Bagulho é doido Rapaziada Não reparem a bagunça, tá Porque estamos em obra ainda Tem muita coisa pra fazer Esse armário aqui Já vai embora Não é mesmo Isso aqui era Era do antigo dono, né Mano Que deixou aí Aqui tem até bagulho, ó Pra botar bebida, tá ligado De cachaceiro, mano Eu já gostei do antigo dono Porque ele é cachaceiro E aí, irmão Já entrega a casa Já como? Então o ar A gente vai instalar Esse ar aqui Vou instalar lá em cima No quarto Onde vai ser meu quarto E meu estúdio também Então O cara vai instalar hoje Mas aqui na sala Já tem um aqui De 12 mil BTU Graças a Deus Pra gelar aqui Que é uma sala, né É metade sala Metade cozinha É pequena, tá, gente Não repara, não Aí aqui já tem o daelzinho Tá ligado? Já vê aqui Tudo bonitinho Tem a reluizinha É porque eu desliguei A que pega tudo Mas consegue botar a reluizinha No canto linda Tá vendo? Dá falta trocar algumas tomadas Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado, rapaziada Tá reparado aqui Da cozinha Tá ligado? Ainda falta chegar coisa ainda Esse frigorubava Vai lá pro quarto Vai ficar do lado Da minha cama Ah, moleque Big hotel Big hotel Esse daqui Vai sair daqui Aí tem aqui Minha geladeirazinha Aqui Eu não faço comida Então não tem um fogão Tá, rapaziadinho? Faz um bagulho aqui Armadozinho Já veio com a casa Esse armário Gostei dele Grande pra caramba Ah, negão Mas como é que tu faz um ovo? Eu tenho minha panela elétrica Entendeu? É tudo elétrico Até porque aqui A gente não paga luz, né rapaziada? Então tem que ser malandro É tudo elétrico Aqui eu botei Essa bancadinha aqui Mas vou botar outra ali Outra Isso aqui é uma churrasqueira Que eu tenho de Nutella Pra fazer churrasquinho Bem de casa Eu tenho aqui Depois eu vou Vou montar Esse Pra fom Pra fom, mano É uma luminária Veio duro Eu botei uma lá em cima Outra eu vou botar aqui Mas desisti Vou deixar aqui Então ali eu vou botar A bancadinha ainda Pra colocar Outras paradas ali Aqui vai O teu armáriozinho E tal Mas tu vê que É pequenininha Mas ela é jeitosinha Eu que botei Essa cortina aqui Ela é break out Tá mó sol lá fora Mas tu não vê nada Tá ligado? Botei esse Filmezinho aqui também Que aí lá de fora Tu não vê nada aqui dentro Vou mostrar lá fora Pra você ver Aí Não vê nada Escuro pra caramba Aqui também Tá tudo sujo Ainda vai entrar Uma maquinazinha De lavar ali Ainda Tá ligado? Tem que ter a maquinazinha De lavar Né rapaziadinha Aqui é a escada Vem aqui A casa é bonitinha Rapaziadinha A casa é legal Eu meti uma câmera Que não sou bobo É pequenininha rapaziadinha Mas como eu falei É minha casinha É minha Jeitosinha Entendeu? Eu já mostrei Deixa eu desligar Essa música aqui Senão vai dar direito Os autorais Mas deixa eu Mostrar logo o banheiro Já mostrei pra vocês Comparado aonde eu comecei Lá rapaziada O banheiro aqui Também tá bonitinho Aqui eu vou botar Um mais Tem um bagulho Que bota aqui Pra não precisar Passar massa Tipo uma madeira Mas não é madeira Só pra tampar aqui Vou tampar ali Ali vai entrar Uma caixa Pra botar o juntor Ali Entendeu? Já botei Um bagulhinho aqui Já Rapaz Aqui Isso aqui é limpeza Porque o cara Botou o drywall aqui Tá ligado? Botou o drywall Aqui E aí A gente acaba Aqui suja Mas depois Eu tenho que vir aqui Dando ali Era pra ele Ter limpado essa Mas tá tranquilo Vou limpar aqui Aí aqui Mais uma caixinha Aqui eu vou meter Um espelho aqui Pra quando eu for Dar uma machucada Com a mulher aqui Ficar me vendo Ah moleque Eu tô bolando tudo Na minha cabeça já Valeu rapaziadinha Calma Então espelho aqui Tá Agora aqui vai Aqui é meu quarto E onde vai ser Onde eu vou gravar Os vídeos também Entendeu rapaziadinha Tá bem bagunçado Aqui primeiramente Eu vou trocar esse piso Que é um piso bem Bem velho né Cara de piso velho Também tá tudo sujo ali De massa E aquele não tá saindo Então aqui eu vou botar Aqueles pisos Pique amadeirado Mas piso mesmo Aqueles grandão De 70 por 70 Madeirado Vai ficar lindo mano Eu vou trocar isso aqui Tá Aqui tem minha cama Aqui né mano Aí ela vai ficar lá Naquele canto lá Não fica aqui não Deixei aqui Porque o cara vai Estalar o ar ali ó Ele vai estalar o ar ali Naquele canto Então já preparei aqui Antes dele chegar Porque ele tá chegando já Aí ele vai botar o ar ali né Mas aqui ó Ficou bonito aqui ó Foi o mano Dudu que fez Foi o mano Dudu que fez ó Isso aqui ó Foi o mano Dudu ó Vou ligar aqui ó Só pra vocês verem ó Aí que eu troco aqui ó Tá ligado Ó Pô tem que ver isso aqui Porra meu irmão Fica muito lindo rapaz Quer dizer na moral O mano Dudu tirou onda Aqui eu consigo Colocar Só a luzinha Ou a luz Ó Vou ligar a luz também Junto ó Vou desligo ela Desligo de cima Entendeu Eu já tô colocando Os bagulho aqui Como vocês já viram Aqui vai ser Onde eu vou gravar os vídeos Aqui tá minha mesa Eu falei Essa cama fica encostada lá Então tem um espacinho Aqui pra mim gravar Aí eu botei esse 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 papel Não é papel né É um Caralho É uma placa Mas uma placa de PVC Isso aqui é PVC rapaz Ó PVC é colado Tá vendo Com fita dupla A parte que ainda tem ali ainda Ó Eu mesmo coloquei É bem bonitinho Entendeu Eu nem ia colocar Esse aqui pros vídeos Aí quando eu gravar os vídeos Agora vai ser Esse cenário Mas também coloquei ali Pra TV Não botei embaixo Porque Que eu falei O cara vai quebrar aqui Pra botar o piso Então eu vou primeiro Deixar ali quebrar Pra botar o O Esqueci o nome aqui Desse bagulho aqui Debaixo aqui Que coloca esse Esqueci Rodapé Pra depois eu colocar O resto das placas Embaixo Essa parte aqui Vou fechar ela toda Fui eu que fiz tudo aqui Fui eu que botei Botei bonitinho Ficou bonitinho Ficou não trope Perfeitinho Perfeitinho E aqui não é por trás não Eu cortei Eu cortei Tá vendo aqui Para ver legal Cortado Pô Deixei bonitinho Vou botar embaixo Também Vai ficar show Vai entrar um armário Aqui embaixo Também Esse painel Eu mesmo que montei Montei o painel Botei a TV no lugar O painel é bem grande É que pelos vídeos Eu acho que não dá Dá para ver legal Mas ele é bem grande Ele pega quase a parede inteira Eu não botei na metade Da parede Por causa da porta Quando abre Se você medir A abertura da porta Dá certinho Vai ficar show E a cama também Fica aqui no canto Então é melhor Aqui eu também Botei a cortina Aqui né mano De break out Tem um negócio De luz Que eu nem vou usar mais Eu usava lá no outro Mas não vou usar mais Mas vou deixar ele aqui Então é isso rapaz Ainda estamos em obra Tem fio aqui Que isso aqui vai sair Entendeu Isso aqui E tem que passar por dentro Que é o fio da internet O nosso Sprinter Que está lá embaixo Que eu mostrei Vai ser aqui em cima Então ele vai estalar Isso hoje Para mim Para mim sair desse calor Porque aqui em cima É bem calor rapaz Lembra Acho que já está gelado Olha o ventilador Todo sujo Como é que está Cada obra Aí tem que limpar Então primeiro Eu vou acabar o que Ainda falta o que aqui Para mim Falta botar o ar Depois eu vou Trocar o piso Que é de cima Para baixo Botei o ar Troquei o piso Praticamente já acabei Aqui em cima Bagulho de obra Obra Os fio por dentro Isso aí é mole Aí eu vou chamar alguém Para vir limpar Limpar tudo Esse bagulho aqui Esse aqui Esse aqui é tudo sujeiro Não é que está errado não Está vendo É sujeiro Aí tem que vir Passando até um paninho Nas paredes Para tirar Está vendo Esse negócio branquinho Isso aí é tudo sujeiro Não é de que o cara Pintou errado não Aí tem que mandar As duas Mulher vem aqui Limpar legal Entendeu Mas antes Eu tenho que colocar lá E o ar Aqui nessa parte Aqui é limpeza Está vendo É limpeza Isso aqui é gesso Está vendo Se eu raspar legal Aqui Olha lá Olha lá Está vendo Tem que dar uma limpada Aqui nesses negocinhos Que fica Está vendo Aqui Então ainda tem Uns trabalhos Para fazer Mas já fiz muita coisa Tropeira Troquei bica Eu que troquei Esse bagulho De chuveiro Fiz a ligação Aí da elétrica Tem muita coisa Para fazer Rapaziadinha Mas Nós estamos indo Graças a Deus Só tem a agradecer Então rapaziadinha Só queria compartilhar Com você Essa No meu ver Uma vitória Uma conquista Que mano Graças a vocês Graças a Deus Em primeiro lugar Graças a minha família Graças aos meus amigos Muitos amigos Me ajudaram muito Nessa Nessa Muita Tem até amigo meu Que me ajudou Até demais E ele nem quer Que eu fale o nome O cara é tão amigo meu Que fala Pô negão Nem fala que eu Pá não Porque pá Pô É irmão Então nem vou Mas ele sabe Que é para ele Me ajudou muito Ainda está me ajudando Entendeu Tem umas pendências ainda Então tem amigos Que me ajudaram muito Como vocês aqui Pô Falando aqui Nos comentários Comentando Comentários Bons Muita gente acha que não Mas faz muita diferença Você ler um comentário De uma parada Que mano Bate no teu coração Uma palavra amiga Te dando um incentivo Isso aí te faz caminhar Entendeu Às vezes tem gente Que pô Em vez de te incentivar Te taca pra baixo Te deixa desanimado Aí tu já não quer gravar vídeo Aí tu já não quer fazer as coisas Então tipo assim mano Pô Agradeço muito A todos vocês Que estão aqui com a gente Desde o começo Que sempre quiseram o meu bem Como eu também Você para ver meus vídeos Mano Eu me considero Influencer Porque eu sempre Influenciei A rapaziada A não dar mole A do jeito certo A fazer as coisas certas A não abaixar a cabeça Pra ninguém Eu sempre ensinei Eu sempre ensinei mano Tentei ensinar A dar o papo reto Faz parada boa Mano Nunca senti ver ninguém aí Igual o amigo faz aí A fazer bagulho errado Tá ligado Então tipo assim mano Eu me considero um influenciador E agradeço muito Por vocês aqui né Me seguir Pô Já perdi 5 instagrams Rapaziada Continuindo lá Pô Esse meu instagram novo aí Pô Perdi agora Começo do ano Já tá chegando a 200 mil Isso é rapaziada Que não abandone Irmão Nós já tá na pista Há maior tempão Nego tentando me derrubar Várias vezes aí ó Perdendo instagram Perdendo tiktok Mas a rapaziada Nunca abandonou mano Entendeu Então eu só tenho a agradecer E vamos que vamos Rapaziadinha Vamos que vamos Eu tô muito feliz Eu falei Ainda tem muito trabalho Pra fazer ainda Mas Só de Ter mais uma conquista Ainda mais Com a minha casa Minha casa Minha casa Amanhã Consegui mais dinheiro Quero comprar uma melhor Vendo Boto pra alugar Mas é minha Então mano É uma conquista Que É inexplicável mano É um bagulho diferenciado Como eu também tenho meu carro Como eu já tinha Eu tinha Uma F800 Agora eu torcei Porque eu troquei na casa Mas mano Uma F Uma BMW Eu tive Sabe o que é isso Pra muitos Não é nada Mas pra mim Pra mim Que andava de BRT mano Que Pô Nego me via na rua Ah isso aí vai virar traficante Que professor Professora falava Ah isso aí não vai chegar a nada É verdade Nós que vem da favela Sabe como é que é Nós que vem não Que eu ainda tô né Que aqui não é no morro Eu não moro no morro No morrão Mas Eu considero favela É fora de favela Pra minha zona sul Tu mora na beira da pista Tu vê morro Pra minha favela Porque você ouve o mesmo tiro Correto Então mano Nós tá ainda na luta Rapaziadinha Mas só tenho a agradecer Esse vídeo aqui é pra Me comemorar E pra vocês também Que eu sei que tem muita rapaziada aí Que quer o meu bem E eu também torço Pro bem de vocês E pra vitória de vocês também Valeu Tamo junto rapaziadinha Até o próximo vídeo Fui